Oi minha gente, tudo bem com vocês? Olha eu de volta. Pessoal, dessa vez eu vou dar uma receitinha pra vocês, bem prática de fazer e que fica uma delícia, tá pessoal? É muito diferente, tá pessoal? A gente vai fazer uma receita com berinjela, tá? Com berinjela que fica supimpa de saboroso, tá? Até quem não gosta de berinjela vai comer essa receita, tá pessoal? Então gente, a gente vai fazer aqui um estrogonofe de berinjela, gente, isso mesmo. Vocês já viram, pessoal, estrogonofe de berinjela? Ou se ainda não viram, vocês vão ver nesse vídeo. E gente, vê o vídeo até o final pra vocês fazerem certinho, tá? Apesar que não tem erro, tá pessoal? Aqui eu tô cortando uma berinjela, tá? Grande, já lavadinha, tá pessoal? Eu tô cortando ela assim, em cubinhos. Ó, e gente, logo logo eu vou passar pra vocês os outros ingredientes, tá? Se você quiser fazer mais quantidade, você pode tá usando duas berinjelas, tá bom? Então é isso, pessoal. Gente, aqui eu já botei a panela, tá? Pra esquentar. E pessoal, eu vou colocar aqui, ó, um fiozinho de azeite, tá? Nessa hora, gente, você pode tá colocando alho, tá? Eu não vou colocar porque eu tô sem alho aqui em casa. Eu vou colocar cebola, meia cebola, meio pimentão e meio tomate. Vou deixar dar umas fritadinhas, tá pessoal? Uma fritadinha básica. Gente, pensa num negócio gostoso essa receita, tá pessoal? É muito boa. Faz aí na casa de vocês, que até as crianças aí da casa de vocês que não gostam de comer berinjela, gente, vai comer. Vai comer e ainda vai querer mais, tá? Com arrozinho, meu Deus do céu, é tudo de bom. Eu vou deixar ela dar uma fritadinha aqui e já volto. Olha pessoal, já deu aquela fritadinha básica. Agora, minha gente, a gente vai vir com a berinjela, tá? Eu tô usando aqui, gente, duas berinjelas, tá? Ela vai murchar, tá pessoal? Ela não vai ficar assim, não. Aí você vem com uma colher de chá de sal, tá? E aqui, pessoal, vocês vão usar o temperinho seco que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar, ó... Eu vou colocar tempero baiano, que é uma delícia, tá pessoal? Esse tempero aqui é maravilhoso. Vou colocar meia colherzinha de chá. É a gosto, tá pessoal? Por isso que eu vou deixar escrito na descrição do vídeo, que é a gosto, tá? Esse tempero. Vou colocar aqui também colorau. Show de bola, pessoal. Essa receitinha aqui é maravilhosa. Coloca aqui. Meus humilde... Vidrinho de tempero, pessoal, ó. Eu boto ali, ó. Tá vendo? Gente, pra quem não sabe, essa minha cozinha, ela é uma cozinha nova, tá? Pra vocês que ainda não viam, convido vocês pra ver o videozinho da reforma da cozinha. Tá muito bom, tá pessoal? É uma conquista, uma bênção de Deus aqui no canal pra gente, tá? É o investimento que eu fiz pra nossa cozinha, tá gente? Pra ficar mais lindo pra vocês. Então é isso, meus amores. Vamos lá fazer isso aqui, que é tudo de bom. Eu vou deixar, gente, ela dar uma murchadinha aqui, tá? Sem água mesmo. Dá aquela murchadinha básica pra depois a gente continuar a receitinha. Aí eu vou tampar ela, aí eu já volto. Gente, ó, agora eu vou botar extrato de tomate, tá? Gente, isso aqui é muito rápido, eu tomei pra fazer. Sete minutinhos, pessoal, isso aqui tá prontinho. Extrato de tomate. E agora eu vou vim com uma colher de sopa de requeijão, pessoal, que fica uma maravilha esse aqui. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Ó, gente. Uma colher de sopa. E, minha gente, agora a gente vai vim, ó, uma colher de sopa diluída. Uma colher de sopa de amido de milho diluído na água, tá, pessoal? Um 50 ml de água. Gente, não se preocupe que a receitinha eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês. Pessoal, eu não sei se existe essa receita aqui no canal, tá? Ou, aqui no canal não, aqui no YouTube, tá? Se não existe, gente, melhor ainda, né? Só no nosso canal vai ter essa receitinha aqui de estrogonofe de berinjela, que fica uma delícia. Eu não sei se existe, né, pessoal? Eu que falei assim, ai, meu Deus, o que eu vou fazer com berinjela aqui no canal? E Deus me deu essa ideia, gente, de fazer esse estrogonofe, de criar essa receita aqui pra vocês, tá bom? E que fica maravilhosa, viu, pessoal? Fica tudo de bola. Olha como é que já tá ficando lindo, ó. Tá vendo? Aí, pessoal, eu vou colocar agora mais 100 ml de água, ó. E sempre, gente, sempre experimente pra ver se a sua receita tá boa de sal, tá bom? Jesus de céu, já tô sentindo um cheiro maravilhoso, gente, ó. Que delicinha. Aí eu vou deixar aqui, pessoal, ela cozinhar por mais três minutinhos, só pra cozinhar mais ou pouco a berinjela e engrossar o caldo, ó. Olha que belezura, gente, como tá lindo esse aqui. Pessoal, eu vim aqui logo terminar o vídeo com vocês, ó. Olha como fica, pessoal. O nosso estrogonofe de berinjela, gente. Fica muito gostoso. Olha o caldinho. O caldinho, gente, é tudo de bom isso aqui, pessoal, com arrozinho branco. Você não vai nem lembrar que carne existe. Tô falando sério, pessoal. Fica muito saboroso, ó. Olha que coisa maravilhosa, ó. Tudo de bom, pessoal, ó. Ficou lindo. Hum, tá me dando água na boca. Até você que não gosta de berinjela, faz esse estrogonofe de berinjela que vocês vão amar, pessoal. Amar. Tô falando sério, ó. Ai, que delícia, meu Deus. Não vejo a hora de comer. Então é isso, meus amores. Gostou dessa receita? Deixa o joinha de vocês. Compartilha o vídeo, tá, pessoal? Eu conto muito com vocês. E é isso, pessoal. Faz comentário aqui embaixo do que vocês acharam dessa receitinha aqui, ó. Super diferente. Estrogonofe de berinjela. Isso mesmo, gente. E, pessoal, se você não quiser colocar o requeijão, você pode estar colocando o creme de leite, tá? Então é isso, meus amores. Beijinho da Franci. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Nossa, gente, água na boca. Tchau. 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 Tchau.